Olá amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o que você tem cantado para o Senhor, não apenas no teu dia a dia o que você tem ouvido em casa mas também o que nós temos cantado para o Senhor nas nossas igrejas afinal eu acredito que aquilo que cantamos na igreja é um reflexo daquilo que ouvimos fora da igreja então hoje vamos falar um pouco sobre isso, mas antes de entrar no assunto eu quero te pedir uma coisa faça a avaliação do vídeo, não esqueça antes de você ir embora se você quiser você pode até dar uma pausa no vídeo agora, avalia o vídeo e continua assistindo para você fazer a avaliação, ou seja, para você curtir o vídeo, você tem que ter uma conta no Google é grátis, você faz rapidinho e além de poder curtir o vídeo você também pode comentar para a gente poder interagir mais outra coisa, não esqueça de inscrever-se no nosso canal você está me assistindo já inscrito? Fala sério, você tem vindo aqui toda quarta e toda sexta e ainda não se inscreveu? dá uma pausa no vídeo, se inscreve agora no nosso canal e vamos fazer com que o nosso canal chegue a 20 mil inscritos eu conto com você, não só você se inscrevendo, mas compartilhando os nossos vídeos com as tuas amigas nas suas redes sociais, para que a gente alcance o maior número de mulheres para que nos tornemos cada vez mais mulheres que crescem segundo o coração de Deus vamos para o nosso assunto de hoje será que nós temos parado para pensar sobre aquilo que nós temos ofertado a Deus através das nossas músicas, através do nosso louvor, como é mais comumente falado atualmente parece que se uma música tem uma boa popularidade ou seja, se ela está na moda se ela tem tocado em vários lugares se ela tem um bom ritmo, uma boa melodia parece que isso já são as qualificações que tornam essa música apta a estar no nosso louvor do dia a dia e também fazendo parte do louvor na nossa igreja eu não quero aqui falar para você que você deve ouvir esse ou aquele tipo de louvor eu não acredito nisso, eu acredito que o nosso gosto musical ele foi dado por Deus a cada um de nós tem muita gente até que fala assim ai eu gosto mais do estilo de adoração achando que a adoração é aquele louvor mais calmo, mais tranquilo e na verdade a adoração é todo tipo de louvor porque todo louvor tem que ter como objetivo principal a adoração a Deus então quando você se refere a isso, você está falando de um tipo de ritmo que você gosta tem pessoas que gostam mais de aquele ritmo tranquilo aquele som mais suave tem aquelas pessoas que gostam mais de um som, uma batida mais forte então isso não tem a ver com o certo e o errado dentro do louvor dizer que uma pessoa que gosta de uma música mais agitada ela não está adorando ou agradando a Deus isso não é certo o que nós precisamos estar mais atentos e é nisso que nós estamos falhando é em relação a letra daquilo que nós temos apresentado ao Senhor é isso que tem me preocupado e foi por isso que eu vim trazer esse conteúdo para o canal porque o meu interesse aqui no canal é que nós cresçamos como mulheres segundo o coração de Deus que crescem com entendimento amadas, a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento e nós não podemos deixar que isso nos separe daquilo que Deus projeta para nós como forma boa e plena para que a gente viva e isso está incluso também aquilo que nós cantamos então nós precisamos começar a pensar em alguns pontos que eu quero trazer para você hoje você já parou para pensar no conteúdo ou seja, na letra analisar a letra do que você tem cantado? normalmente as pessoas só se preocupam com a batida da música ou seja, o ritmo ou por conhecerem a pessoa que está interpretando a canção porque nem sempre quem canta é quem compôs normalmente o compositor é um e quem interpreta é outra pessoa às vezes acontece, como é o caso de Anderson Freire que ele compõe e canta mas algumas pessoas apenas interpretam a canção de outras pessoas então às vezes por você conhecer um pouco da história daquela pessoa que está ali cantando você não analisa o que está sendo cantado a minha proposta para você hoje é que você comece a analisar o que você está cantando por duas razões a primeira delas e é uma que eu sempre costumei fazer desde cedo quando eu me converti pelo ensino de um pastor foi a questão de quando nós estamos adorando a Deus no templo ou em casa através da nossa canção é como se nós estivéssemos fazendo orações cantadas não é à toa que o livro de salmos que está na Bíblia é o maior livro em relação a capítulos da Bíblia é um livro de música todos os salmos são músicas que foram ofertadas a Deus quando você lê os salmos você não parece que está lendo uma oração? então quando nós estamos na nossa igreja quando nós estamos em casa estamos cantando para o Senhor nós estamos expressando com aquela letra algo então nós temos que ter o cuidado de cantar com entendimento porque nem todo mundo que diz tudo a Cristo a ti entrego tudo sim por ti darei realmente está disposto a fazer isso abre mão dos meus sonhos abre mão dos meus planos quando na verdade você está retendo tudo aquilo nas suas mãos então essa é uma primeira parte do entendimento que a gente tem que ter quando está louvando o Senhor a outra parte e essa eu acredito ser ainda mais perigosa é quando nós não analisamos o que a letra diz em relação ao que a palavra diz poderíamos dizer que são erros teológicos se fôssemos usar assim o contexto mas para trazer para uma linguagem simples é você analisar se o que aquela letra daquela canção diz não está entrando em conflito com o que a Bíblia diz minha amada já pensou que perigo você estar num culto na sua igreja para adorar a Deus para servir a Deus e apresentar a ele uma canção que contradiz o que a própria palavra diz eu não vou dar aqui exemplos mas se você observar algumas canções que estiveram ou que ainda estão na moda elas entram em conflito com o que a palavra diz são usadas expressões e frases que não estão em momento algum de acordo com o que a palavra fala precisamos abrir os nossos olhos para isso amada em alguns louvores quando eu estou na igreja que eu não me sinto confortável com ele eu que por não conhecer por exemplo a primeira vez que eu estou ouvindo aquela música eu prefiro não cantar eu fico ouvindo para entender o que está sendo dito posso até anotar depois para fazer uma análise para depois eu decidir se eu vou ou não cantar aquele tipo de música e eu acredito que os ministérios de louvor das igrejas deveriam ter uma preocupação ainda maior com isso afinal as músicas que nós cantamos como congregação como igreja elas são escolhidas pelo ministério de louvor então as vezes os ministros de louvor é simplesmente escolhem baseado no que eu falei se é uma música da moda se a batida é boa se vai balançar ou não as pessoas isso não é critério para se escolher o louvor me desculpe mas não é critério então se por acaso os ministérios de louvor não estão tendo esse cuidado eu preciso ter esse cuidado afinal é a minha adoração que está sendo expressa para Deus porque quando nós estamos em conjunto Deus está recebendo a adoração da igreja como um todo mas ele olha para cada um de nós individualmente então precisamos ter esse cuidado minha amada nós não podemos ofertar a Deus algo que não está de acordo com a palavra dele com o que ele diz outra coisa que me incomoda um pouco em relação a questão da adoração é que ao meu ver e eu creio que não está errado isso é que a adoração ela foi feita para quem? qual o objetivo quando a gente louva a Deus quando a gente canta é adorar a Deus é enaltecer a Deus é fazer Deus ser glorificado e algumas letras de algumas músicas são totalmente focadas no homem elas não expressam adoração a Deus elas falam da problemática do homem e de que o homem vai ser exaltado e de que o homem vai sair daquela situação como vencedor e vai sair né vitorioso daquela situação não que Deus não queira que nós como seres humanos caminhemos em triunfo mas ao cantar eu preciso adorar a Deus eu preciso enaltecer o nome do Senhor eu particularmente gosto muito de louvores internacionais e normalmente quando eu faço a comparação entre os louvores internacionais e aquilo que temos ouvido no nosso país deixa muito a desejar nesse ponto de enaltecer a Deus engrandecer a Deus através da música eu não acredito que eu deva apresentar um louvor a Deus que não está enaltecendo mas que está totalmente focado no homem eu não sei se você está conseguindo me entender mas são pontos importantes que nós devemos considerar então minha amada procure analisar aquilo que você tem apresentado ao Senhor em forma de cânticos não deixe que simplesmente porque todo mundo está cantando todo mundo gosta você também vai cantar e você também vai apresentar aquilo a Deus sem usar a tua inteligência para analisar o que está sendo dito se você tem algum louvor que você tem ouvido e você não tem certeza sobre algum conteúdo pergunte ao pastor da tua igreja leva para ele aquele trecho da letra e pede ele para analisar teologicamente falando se aquilo bate com a palavra porque a gente precisa apresentar a Deus o nosso louvor a nossa adoração com entendimento também então esse é o meu convite para você o que nós temos cantado ao Senhor que você possa analisar isso e claro me deixa aqui nos comentários você concorda comigo? se você discorda eu vou respeitar a sua opinião mas eu quero saber o que você pensa do que temos cantado atualmente na nossa igreja como comunidade e também o que tem estado na moda será que isso realmente tem agradado e tocado o coração de Deus? não vai embora sem deixar a sua opinião ela é muito importante para mim que a paz do Senhor esteja no seu coração fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo tchau tchau